Música Oi meninas! Cidibão! Pelo menos uma vez na vida, eu sei que você Já se deparou com algum joguinho besta Começou a jogar ele ali todo entretido E viu que não era tão besta assim Aquele joguinho que você via todo mundo jogando E fazia, puta, é fácil Na verdade não era um simples joguinho Era um jogo criado pelo satanás Recentemente o satanás estava lá tem nada o que fazer E resolveu lançar isso daqui Entendeu meninas? A tradução é tipo o Se Supere, com o Benete Fode. E a única coisa que você precisa pra jogar esse jogo é o seu mouse. Que ele vai controlar o movimento do seu braço aqui pra controlar a marreta. Então ali vocês estão vendo uma bolinha branca, eu giro o mouse aqui e a marreta meio que segue a bolinha. Se eu bato no chão pra cá, ela meio que gruda no chão e tal. No chão ali o boneco vai pra cá e se eu bato pra cá, pra cá, entendeu? Então pra lá, pra cá, assim eu posso morrer. O importante é que vocês entenderam o fácil simples, né? Você também pode andar tipo meio que empurrando assim, ó. Você pega a marreta no chão e dá um impulsinho assim, você anda. Mas eu acho que o jeito mais simples de andar é você meio que rodando assim. O objetivo do jogo, pelo que eu entendi, é você meio que começar a escalar as coisas e passar os obstáculos. Então aqui, ó. Vou colocar a marreta por cima aqui, prendo ela aqui. Aí aqui eu giro com o boneco. Faz isso. Tem um cara falando de fundo, liga pra ele não, já já ele fica quieto. Ó, esse aqui é como se fosse um tutorial pra você aprender. Não é difícil, ó. Não é difícil, ó. Esticou o braço agora e agora lançou. Isso, garoto! Ali naquela pedra, eu vou subir e peguei. Peguei no galho! Mas aqui tá fácil, menina. Aqui tá fácil, hein? Sem muita preocupação, a gente vai andando. E passamos aqui esse pequeno tutorial, onde o jogo ensina a gente a movimentação do jogo. As pessoas acham isso aqui difícil, mas pra você nada é difícil, né, garoto? Ó, aqui você vai ter que dar aquele impulso no chão e prende... Ó, já prendi no de cima. Peraí que eu tenho que rodar. Tem problema, aqui tá no começo. Prendemos, voltamos. Desce a marreta pra cá, a gente sobe. Ó, galho aqui. Vamos girar e subimos aqui. Estamos subindo a casinha, muito fácil, muito básico aqui. A gente já vai prendendo a marretinha aqui nas quininhas e vamos subindo tudo. Ih, eu vou ter que fazer a mesma coisa que eu fiz, ó. Coloquei um impulso. Peraí, subi, hein? Ih, vem pro canto. Vem pro canto. Não! Vai pegar um impulsão e subir. Ó! Não, 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 não! Não, não, não! Vamos calar a boca desse cara aqui, né? Isso, pronto. Ficou quieto. Tá me desconcentrando, mas nada vai me desconcentrar aqui, ó. O... Por enquanto é de boa, ó. Subimos aqui, prende no cano daquele jeito lá e prende a... E dá o controle, ó. Posicionou a marreta, segurou aqui, dá aquela escorregada pra pegar o impulso, jogou e prendeu no barril. Prendeu no barril, a mesma coisa. Jogou, pegou o copinho, ó. Copinho subiu, ó. Isso, moleque, tô aqui em cima já, hein? Não, não, não. Peraí que eu tô aqui em cima, daqui eu vou pegar aqui. Não, não, não! Tô aqui. Barril de novo, estica, sobe e subiu. Subiu, subiu, subi. Ih, tô aqui, passou pra cá. Aqui eu não caio mais, hein? Aqui tá suave. Toda a calma do mundo, daqui a gente tem que pular ali pra cima. Isso, garoto. Agora daqui a gente vai subir pro outro lado ali. Isso. Peraí, agora aqui a gente... Não! 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 Tá bom. Tá bom, tá de boa. Tá de boa. A gente já viu como é que é o caminho. Aqui a gente só... Sobe. Passinho, tranquilo. O jogo não é difícil. A gente... É imaginação, ó. Aqui a gente já tá subindo de boa. Aqui a gente já pegou a manha como é que sobe, tá vendo? Não tem por que se preocupar com o jogo. A gente sabe jogar ele. Ele é um jogo fácil, é um jogo básico. O jogo que a gente aprendeu a jogar. Sem dificuldade nenhuma. Caí de novo. Pulso, pulou, pegou no barril. Calma. Barril posicionou aqui. Subiu e segurou. Aí, toda a calma do mundo pra passar ali, hein? Passei, passei, passei. Peraí, passei. Isso. Tem que ir pra esquerda. Não, pra cá não. Pra cá. Volta com a marreta. Pode bater ali que tá enroscando ali no canto. Tem que ser mais pra cá, ó. Isso, isso. Coloquei. Ai, mas ele escorrega, ó. Tá indo. Prendi na frestinha ali. Agora vai. Agora puxou pra frente. Pronto. Aqui, como é que faz isso aqui? Peraí, empurra pra cá. Ó, subi. Subi na pedra. Agora empurrou. Não, não. Pedrinha, pedrinha. Isso, não. Estica o braço. O braço tá assim. Só dá uma esticada. Não, filho. O parque é dificultar. Tá bom. Vamos ter que... Não vai segurar ali. A gente vai ter que dar um impulso pra pegar. Aí, pegamos. Pegamos a primeira. Pegamos aqui. Uh, uh. Tamo bom, hein? Pegamos aqui. Agora daqui é só subir. É só subir. Não! 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 Tá faltando o quê? Tá faltando colocar o boné. Tá faltando colocar... É por isso que não tá... É por isso. É o boné. Faltava colocar o boné. Eu esqueci de um detalhe importante. É por isso que eu tô caindo. As pessoas usam o boné da minha marca, elas ficam melhores, não é mesmo? Olha só. Agora a gente não erra mais. Tô na calma do mundo. Subimos pra cá. Subimos pra cá. Prendemos aqui, ó. Pra subir, eu tô falando. É o boné, ó. De primeirinha. De primeirinha. De primeirinha. Subiu pra cá. Daqui passamos pra cá. E subimos. Oh, oh, oh. Facinho. Tranquilo. Era o boné. Coloca a marretinha na pedra e puxa pra lá. Marreta na pedra. Dá um impulsinho pra... Tá tudo calmo. Tá tudo bem. Tá tudo tranquilaço. Marreta na pedra. Ah, o bonequinho vai subir. Isso, bonequinha. Isso. Passaram o óleo nessa marreta. Porque antes tu escorregava assim, ó. Tentando me sabotar. Vocês não vão conseguir, ó. Aqui eu tô calminho, ó. Agora empurra e sobe. Isso, garoto. Subiu. Pro lado. Aqui. Não. Aí subiu. Prendeu. 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 Prendi aqui, hein. Prendi aqui. Vou ter que dar largadinho. Gancho aqui na negócio. Agora vai. Cuidado pra não ir muito pro lado. Isso. Calma. Não vai muito pro lado. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tamo aqui. Prende a marretinha. Com todo o cuidado do mundo. Puxa pra lá. Tô puxando. Tô puxando isso. Gente, tô indo pra lá, hein. Ó. Tô subindo aqui, hein, gente. Ó. Tá certo, hein. Tá bom. Não, 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 não. 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 Volta. Isso, garoto. Não, 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 não. Não. Pelo amor de Deus, você vai ficar aqui. Tranquilo, tá de boa. Mas também não é pra tanta exagera assim, ó. Isso. Só ficar em cima, ó. Devagarzinho, devagarzinho. Vai controlando. Colocando a marreta aqui. Ih, mas aqui tá tombado pro lado. Aqui vai dar bosta, hein. Não, 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 não. Cacete. Mas pra quê fazer tudo esse charme? Ficou bom. Agora tá bom. Posição boa. Posição boa. Não. Não, não, não. Uh. Graças a Deus. Aqui tá tudo bem ainda. Ó. Voltamos aqui. Daqui, ó. É só o último pulinho, ó. Não tem erro, ó. Não tá difícil também. Controlar o bonequinho. Isso. Pulou. Pulou de uma vez. Seguramos. Cheguei. Cheguei. Cheguei, galera. Tô de boa aqui, ó. Agora eu vou subir na fúria já, ó. O importante é que tamo aqui em cima já. Subindo. Subindo o prédio. Tá encaixando. Não tá certo. Não foi feito pra minha marreta isso aqui, ó. Subi e aí encaixou. Isso, garoto. Isso, menino. Agora eu tenho que fazer o quê? Prender a marreta ali e passar com o boneco? Pera aí. Eu vou passar pra... Não, 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 não. Eu já sei, ó. Vou dar um impulso pra cima, ó. E aqui eu vou... Impulso pra cima e vou prender a marreta. Ah lá. Isso mesmo, ó. Pendi a marreta ali. Agora eu venho pertinho dela aqui. Fico mais um pouco isso, garoto. Agora eu vou pro lado e puxa lá pra cá. Vou pro lado e puxo pra cá. Pro lado e puxa. Pro lado e puxa. Pro lado e puxa. Muito bem. Não tem erro. Tá muito bem. O segredo é ficar calmo. O segredo é a calma aí. Só. Ó, 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 ó. Ih. Não cai aqui não, filho. Aqui não pode cair não. Vai pra lá e segura. Não! Não, 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 não. Ai, tô aqui. Uh! Isso, graças a Deus. Pelo amor de Deus, eu pensei que ia cair tudo. Tô aqui. Tá, não é tão simples quanto eu imaginava. Eu pensei que eu tava seguro, mas pelo que parece não tô seguro. Qualquer deslize eu posso voltar pro começo. O que é que eu vou conseguir, ó? Subimos aqui. Não, não, não. Pelo amor... Não! 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 Não, não! Não! Peguei um chazinho porque chá acalma. Tô de volta, Pedrinha. Olha só quem voltou. Seu amiguinho aqui, ó. Ele tá aqui com você. Eu voltei. Agora eu sou amigo de todo mundo. Tô subindo aqui. Vamos lá. Subiu pra cá. Isso, garoto. Passamos pra cá. Voltei, pessoal. Estou de volta para subir aqui, ó. Já tô subindo tudo. Olha, eu estou calminho. Podem ficar tranquilos que não tem erro. Só alguns delizes. Mas aqui, ó. Que boa! Tá de boa! Tá tranquilo aqui, ó. Pra subir... Tá de boassa! Tá suado! Vamos aqui, ó. Vou subir no negócio. Vou subir! Eu vou subir uma hora! Agora que é a dificuldade, hein? Agora que é a dificuldade. Curando o chá da mão e passando ali, hein? Ó! Ó! A merda! Qual que é a dificuldade de passar ali? Qual que é? Minha cara tá queimando um pouco por causa do chá. Mas eu não vou desistir por causa disso. Eu sei que eu vou passar agora. Se eu não passar, eu vou desenhar uma rola em mim. Acabei de ver que o chá tá grudado aqui. Não tem problema. É pra dar sorte, ó. O... O... Travou e... Passei! 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 Não, 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 não! 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 Ainda tamo aqui. Isso, isso... É só subir. É só subir. Eu tô pensando em sortear alguns bonés da minha marca. Que nem esse que tá na minha cabeça. Mas eu não sei se vocês querem isso. Se vocês quiserem, vai lá no meu Instagram e escreve nos comentários. Sorteia o boné da sua marca pra gente. Porque tem gente que não consegue comprar. Então vamos lá e pede. Se for bastante gente lá no meu Instagram. Ver as fotos lá e pedir, seguir lá. Eu vou ver se eu sorteio algumas coisas da minha marca. Sei que muita gente gosta e não tem muita condição. Então a gente pode fazer um sorteio. Sigo passar. Oh, oh, olha. Olha, olha, olha. Olha o boneco aqui. Oh! Não, pelo amor de... Não, não! Eu disse que eu ia fazer uma rola. Falendo um ovo na minha cara. Vamos lá. Eu vou conseguir, eu vou conseguir. Aqui não tem erro, ó. Não tem erro. Não tem erro! Não tinha erro! Eu só tenho que chegar onde eu tava. Não é difícil, é fácil. Tá escorrendo um ovo no meu nariz. Tá ruim, tá um cheiro ruim. Quero chegar onde eu tava. Não é pedir muito. Eu já vi o que tem lá. Subimos aqui. Isso aqui não é mais nossa dificuldade, ó. É só passar pra... Eu falei do ovo, né? Um copo d'água pra... Bônus. Gente, é isso. Se você gostou, dá like. Não joga esse jogo. Segue no Instagram lá também, que é legal, tá? Pode seguir lá. Eu gosto do meu Instagram. Tá gelada a água, né? Ficou... Tava gelada.